Uma porta foi fotografada em uma das montanhas de Marte e os cientistas buscam por uma explicação racional sobre a imagem. Será que Marte possui algum tipo de instalação dentro do planeta? Ou isso é apenas uma formação natural? Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre essa porta, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. E não esqueça de dizer o que você acha nos comentários. Então bora que esse é um enigma marciano. O ser humano é explorador e nômade por natureza. Na antiguidade procuramos por novos continentes, novas terras. Agora, com os avanços tecnológicos, voltamos nossos olhos para novas terras, mas dessa vez fora do nosso planeta. Assim, Marte é a próxima parada para a humanidade. Já enviamos ao planeta vermelho dezenas de sondas e robôs para explorar o ambiente do planeta e desvendar se realmente é possível sobreviver lá. E muitas vezes, imagens misteriosas e no mínimo intrigantes surgem dessas explorações. Enviadas, por exemplo, pelos robôs Curiosity, Perseverance ou pelo drone Ingenuity, da NASA, para responder a uma pergunta. Já existiu vida em Marte? Agora, uma das novas imagens do rover Curiosity revela uma estrutura, no mínimo intrigante, na paisagem de Marte. Algo como uma formação semelhante a uma porta, ou uma entrada de um bunker, perfeitamente esculpida em uma parede de pedra. E enquanto alguns supõem que se trata de uma entrada secreta para uma instalação alienígena, outros apresentam possíveis explicações geológicas para essa imagem. E ainda existem outros que afirmam que isso não passa de pareidolia. Pareidolia, para quem não sabe, é um fenômeno psicológico comum em todos os humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens como a de rostos humanos, animais ou algo conhecido em objetos. Sombras, nuvens ou qualquer outro estímulo visual aleatório. Bem, voltando à suposta imagem. O formato aparentemente retangular e simetricamente perfeito dessa possível entrada na paisagem rochosa de Marte oferece um bom tema para uma história de ficção, pois levanta muitos questionamentos. Seria essa uma passagem para o centro do planeta, ou uma entrada de um refúgio para os antigos habitantes de Marte? Ou tudo não passa apenas de ilusão? Alguns especialistas tentam explicar de maneira racional o que poderia ser tal estrutura. E de acordo com eles, a formação pode não passar de uma fratura formada por algum tipo de tensão na rocha, talvez impulsionada por algum abalo sísmico no planeta. Só para deixar claro, a sonda Insight da NASA já registrou vários terremotos em Marte, que lá leva o nome de Martemoto. Já a porta marciana, que está localizada na região de Greenhalgh, Pendiment, no topo de uma colina, foi registrada no dia 7 de maio pela câmera a bordo do rover Curiosity. E segundo os cientistas, embora pareça uma porta do tamanho normal, a estrutura deve ter alguns centímetros de altura. Claro que só se pode ter certeza depois que alguns dos instrumentos em Marte chegar mais perto. E claro, não seria a primeira vez que uma estrutura fora da Terra nos leva a especular a existência de alienígenas. Assim, vale a pena frisar que nem tudo é o que parece. Mas que isso é no mínimo intrigante, devido a sua simetria peculiar. E apenas uma investigação mais detalhada confirmará a sua origem. E você, o que acha disso? Será realmente uma entrada? É só um buraco na rocha? Você sabia que os índios Hope da América do Norte afirmam que nós somos descendentes de antigos marcianos? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti